Olá, aqui é o Thiago Bastos e bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos criar a página principal do seu site. Como você pode perceber, nós não mexemos ainda na página principal aqui do site que eu estou montando para você como exemplo. Eu cliquei aqui, afiliado a mvo.byathost18.com, que é o endereço do meu site, e aqui você pode ver essa página aqui que não tem relação nenhuma com aquelas que a gente criou. Então, nós vamos criar uma página que vai ser a página principal, e essa página principal tem que ser a divulgação já direta do produto que você está divulgando como principal. Então, seja no nicho onde você estiver, com o produto que você estiver divulgando, esta página principal tem que já informar a oferta principal do produto principal, tá legal? Como eu estou fazendo este curso baseado inteiramente nos produtos do Fórmula 47, o produto principal que eu vou te dar de exemplo aqui é o Fórmula 47. Então, eu vou entrar no fórmula47.com.br e vou praticamente clonar esta página aqui, tá, principal. Ok, o que eu preciso para clonar esta página principal? Por que clonar, né? Eu faço muitos testes, eu sou produtor do Fórmula 47, e em cima eu faço muitos testes para saber o que converte mais, tá? Eu nunca estou satisfeito com os meus resultados, e eu espero que você nunca esteja também. Somente assim você consegue construir um negócio realmente sólido, que vai lhe dar resultados sempre em ordem crescente, tá bom? Então, não se acostume aos resultados, sempre queira mais. Então, eu vou clonar esta página aqui, e aí no portal de membros eu estou deixando esta página arquivos, onde você vai poder encontrar todo o material necessário para divulgar o Fórmula 47 como afiliado. Todas as imagens que você vai necessitar, eu estou disponibilizando aí para você já fazer o upload no seu servidor. Então, as imagens que eu vou precisar é desta aqui, né, do relato, e deste botão para fazer o botão lá no Aweber. Então, ok, vamos começar. Eu vou criar uma nova página aqui, vou criar em novo, página, e eu vou chamar esta página de principal, ok? A página principal, ela vai ter este título, aqui eu vou te ensinar como fazer o título escrito, tá? Você vai abrir aqui esta tag H1, vai colocar Strong, ou não coloque nada, mas pode ser Strong. Vai digitar a apresentação revela e fechar o H1. A apresentação revela eu vou colocar em negrito, e para colocar em negrito, basta clicar aqui no B, né? Pronto, olha lá, colocou Strong. Ok, vou pular duas linhas, vou copiar este subtítulo, este título, né? E vou também colocar ele em H1. E vou fechar aqui também, só dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui, eu vou colocar em vermelho, então eu vou abrir uma tag que se chama font-color igual, abre aspas, FF12340, tá? E fecho. Isso aqui quer dizer que eu estou colocando a fonte em vermelho, FF000. São quatro zeros e dois FFs. Eu vou lá, antes de fechar o H1, eu fecho a fonte também. E pronto. Vou pular duas linhas e vou adicionar na mídia, tá? Vou enviar arquivos. A pasta está lá nos documentos. Aqui no AMVO. Arquivos. Eu vou colocar em resultados, fórmula 47. Resultados F47. Escolher. E vou colocar nenhum link, alinhado ao centro, tamanho completo. Inserir na página. Ok. Pulo duas linhas. Vou lá no meu Aweber, tá? E vou criar uma lista nova para essa divulgação. Por quê? Essa aqui eu criei de exemplo, tá? F47 MKT. Eu sempre crio listas específicas para fontes de tráfego específicas. E isso me dá um domínio maior, uma conversa melhor também com a minha lead. E eu sei exatamente de onde está vindo as vendas e de onde está vindo tudo. Então, eu vou criar uma lista, tá? Eu vou aqui em Manage Lists. Criar uma lista. E aqui, tudo padrão. Ele já preenche tudo padrão. Próximo passo. Aqui eu vou colocar F47 Home. Por que é a Home? Pode ser principal também, tá? Principal. Porque está vindo da página principal. Então, lista da página principal. Ok. Próximo passo. Eu vou selecionar aqui o título da mensagem, o assunto. Confirme seu cadastro para receber dicas. Ok. Aqui eu vou colocar Olá. Meu nome é Thiago Bastos. No caso aí você coloca o seu nome, tá? Sou proprietário do site Dicas, Fórmula 47. E neste e-mail, quero lhe apresentar algo muito especial. Um, dois, três, quatro, cinco. Clique no link abaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Aqui eu vou editar o rodapé da mensagem. Um grande abraço. Thiago Bastos. Aprovar a lista. Pronto. Está já feito aqui. F47 principal. Eu vou criar um formulário para essa lista. Criar o meu novo formulário. E vou deletar, né? Aqui, esses campos. Só vou deixar o e-mail e o botão. Vou deletar este também, este também e este também. Aqui eu vou editar. Vou colocar Digite Seu Melhor E-mail. Salvo. Eu coloco a fonte em preta. E aqui eu vou trocar este botão, tá? Clique em Advanced. E aqui eu vou mudar esta URL. A URL vai ser uma nova mídia que vai ser o botão, este botão aqui que eu estou oferecendo aí para você. Enviar arquivo. Documentos. Botão Apresentação. Escolher. Eu vou editar ele. Pegar aqui a URL. Volto lá no Wayweber e colo. Clico fora. Não está indo? Deixa eu ver aqui se foi mesmo. Ah, foi. Vamos ver aqui. Pronto. Agora eu vou salvar. Vou aqui no Buddy. Vou colocar só 20 pixels de margem. E 20 também aqui de margem. Ok? Vou alinhar o formulário. Vou colocar o Background do Buddy aqui em um amarelo, né? Aquele amarelinho. Acho que está bom esse, ok? Vou colocar a borda, Dashed, tamanho 5, cor vermelha. Ok. E está igualzinho. E está igualzinho, olha só. Né? Igualzinho. Vou salvar o formulário. E eu vou para o passo 2. Aqui eu vou colocar botão, botão laranja, principal. A minha página de obrigado, eu vou customizar e vai ser... Deixa eu colocar aqui. Vai ser a minha página, né? Eu vou editar. E aqui eu vou mandar ele para verifique, né? Aquela página de verifique-se e-mail. Que é essa aqui. Pronto. Caso ele já tenha se cadastrado, eu vou mandar ele para outra página, tá? Eu vou mandar ele para apresenta oferta, fórmula 47. Vou salvar esse formulário. E vou publicar. Vou instalar. Dou um CTRL C. E aqui eu dou CTRL V no formulário. Pulo duas linhas. Coloco um H3 aqui. E vou copiar isso aqui, olha. Seu cadastro é 100% seguro porque eu detesto spam. Fecho H3. Ok. Já fiz toda a página, tá? O conteúdo de toda a página. Aqui eu vou pular uma linha e vou colocar Center. Uma tag chamada Center. Para centralizar tudo que está aqui. E vou fechar aqui no final. Center. Pronto. Aqui eu vou arrumar esse título SEO, tá? Porque o meu título vai ficar como principal. Mas eu não quero o principal. Eu quero o título SEO igual o dessa página aqui do Fórmula 47 original. Então eu vou colocar lá. Fórmula 47. Um novo método para queimar gorduras, ganhar massa e definir o abdômen. Descubra um método de treino e dieta infalível para transformar seu físico em apenas 47 dias. Aqui eu fiz a descrição, né? E você pode ver essa reprodução aqui. Aqui eu tenho o social. E o social é o título que vai aparecer no Facebook caso alguém compartilhe o seu site. A descrição do Facebook. E a imagem, o thumb, né? Do Facebook. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui e vou colar o título igual. Aqui a descrição também, dá um Ctrl C. Vou colocar aqui. E a imagem, eu vou fazer um upload, tá? Enviar arquivos. E eu vou colocar aqui este banner F47. Escolher. E usar imagem. Pronto. Eu não vou permitir comentários nessa página. Vou desabilitar o título. Vou usar o modelo de página sem sidebar. E vou desabilitar o menu download, tá? Então, eu vou publicar essa página agora. Pronto. Eu vou dar uma olhada. E olha só como ficou legal. Está quase parecida aqui com a F47 porque este tema aqui é diferente. É aquele News Pro que eu já te mostrei, né? Mas você pode ver que fica uma página aí super legal para você divulgar como afiliado do Fórmula 47. Ok. Você pode fazer este título e esta frase no Word. Lembre-se, né? Que dá para você fazer tudo isso no Word. Aqui eu escrevi e foi uma forma de eu te ensinar a escrever também, utilizando aquelas tags H1, fonte, para mudar a cor. E é só isso. Bom, agora eu quero tornar esta página como a página principal do meu site aqui, como afiliado do Fórmula 47. Eu vou em Painel, eu vou em Aparência, Personalizar e aqui eu vou em Página Inicial Estática, eu vou selecionar uma página estática. A página inicial vai ser a principal e ele já muda. Eu vou salvar e publicar, vou fechar e vou lá visitar o site. Pronto. Sempre que alguém digitar o seu endereço aqui, vai ser esta página que vai aparecer, certo? E se ele digitar o e-mail, ele vai cair na página de Verifique Seu E-mail. Lembrando que aqui você, esta mensagem, eu estou fazendo referência ao download do e-book Total Fitness, né? No caso, não é para fazer essa referência. Aqui eu simplesmente poderia colocar uma mensagem assim, Verifique Seu E-mail, você recebeu uma mensagem com este assunto. Confirme seu cadastro para receber dicas. Remetente, taraná. Esta mensagem pode ser padrão para qualquer um, mas lembra-se que eu mandei você fazer um vídeo que eu acho muito melhor para você divulgar como afiliado, porque assim você vai ter domínio na sua lista, você vai criar uma autoridade em cima da sua lista e você vai transmitir maior verdade para a sua lista. É opcional a produção no vídeo, você pode colocar esta mensagem padrão e fica a seu critério. Então, eu vou fazer aqui uma mensagem padrão, verifique seu e-mail, você recebeu uma mensagem com o assunto. Confirme seu cadastro para receber dicas. Nela contém o link para acesso. Verifique seu e-mail agora. Ok, esta mensagem eu vou deixar padrão para qualquer página, tanto para o e-book quanto para esta página principal, tá? Porque ela está vendo que ela é genérica, você pode fazer também um vídeo genérico, ele serve para qualquer coisa. Então, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, vou colocar 36. Aqui eu vou aumentar um pouco. Na verdade, eu vou aumentar esta aqui. Deixar em vermelho. Colocar em negrito. E ok. Agora eu vou alterar a fonte para ficar um pouco melhorzinha, né? Pronto. Vou tirar uma foto. Opa. Vou tirar uma foto deste aqui. E vou colar aqui, nessa página, verifique seu e-mail. Vou deletar, adicionar mídia, enviar arquivos, da mesa. Você poderia fazer duas páginas, por exemplo. Uma página verifique seu e-mail para esta página e uma página verifique seu e-mail para o e-book, né? Mas, não vejo necessidade. Se você fizer uma página padrão, vai ficar legal também. Então, já está pronto. Ok. Se ele digitar aqui, ele vai cair nessa página. Verifique seu e-mail. No e-mail dele vai chegar uma mensagem, né? Que é esta aqui. Está um pouco lerdo, a Weaver, hoje. Que é esta mensagem aqui, certo? Meu nome é Thiago Bassa, sou proprietário do site Dicas Fórmula 47 e neste e-mail quero lhe apresentar algo muito especial. Clique em link abaixo. Certo. O link abaixo, ele vai direcionar para alguma página, né? Que é aquela página da oferta de venda do Fórmula 47. Eu vou discutir sobre ofertas de venda em uma próxima aula, porque são muitas ofertas que a gente vai criar. Aqui eu vou pegar essa URL, que é do Fórmula 47, a oferta da Fórmula 47. Vou lá em List Settings e Confirment Options. Vou colar aqui na página de sucesso e vou salvar. Pronto. Praticamente, já está pronta a minha página principal e a página de verifique seu e-mail. Beleza. Agora tem alguns outros ajustes aqui para você fazer no seu site. Eu vou aqui em todas as páginas e está vendo que eu já criei todas essas páginas. Por exemplo, lembra-se, Download 1 e Download 2, que tem aquele split test. Eu tenho também o download do e-book, o e-book liberado. Eu tenho a página principal e eu tenho a página do verifique seu e-mail. Essas páginas aqui, principal, Download 2 e Download 1, elas podem, porventura, ser compartilhadas em mídias sociais por clientes ou podem ser curtidas. Então, é legal você deixar elas customizadas para caso alguém compartilhe essas páginas e fique bonito na timeline do Facebook e chame mais atenção para o clique de uma outra pessoa, ou seja, isso torna o processo completamente viral. Como é que você faz isso? Você vem aqui, edita a página e aqui em título SEO, aqui eu vou colocar e-book grátis com 47 dicas para secar a barriga. 47 dicas de treino, dieta e uso de suplementos para secar a barriga rapidamente. 47, né? Ok, eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, eu vou lá em Social, Facebook, né, o título e vou colar. Vou aqui, Ctrl A, Ctrl C, Social, título, vou colar. E a imagem, como está se tratando do download do e-book, eu tenho que ter a imagem, o thumb do e-book, né, que está em documentos, está aqui, banner e-book, está em arquivos, né, neste pacote de arquivos aí com todas essas imagens que eu estou disponibilizando para você caso você venha a divulgar o Fórmula 47. Então, escolher e usar imagem. e vou atualizar, ok? Eu vou repetir este processo para a outra página, para aquela página de download 2. E para a página principal eu já fiz. Bom, então as alterações são essas. Você percebeu que a gente fez uma página principal e editamos ela, né? Colocamos aqui o título dela e criamos o formulário, criamos uma lista específica para esta página principal onde ele vai ser enviado para verificar seu e-mail depois que ele confirmar o cadastro dele, ele vai para a oferta. Então é basicamente isso. E eu espero que você tenha gostado desta aula. A próxima aula a gente vai começar a criar as páginas de ofertas. o curso vai um processo de progressão de nível de dificuldade, ele vai ficar um pouquinho mais avançado mas é só você prestar bastante atenção para não perder nada. E caso você tenha dúvida é só revirar a aula ou entrar em contato aí com o suporte para a gente estar te ajudando. Então, até a próxima aula.